Não precisa chamar quem já está na igreja. Para que chamar quem já está? A gente precisa chamar quem não vem. Os nossos colegas de trabalho, as pessoas que a gente vê nos barcos, as pessoas que a gente não vê que não vem na igreja. É esse que a gente precisa chamar. Na hora ele vai dizer não, mas depois ele vai ficar matutando. Vô, 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 vô. E aí acontece o que nós precisamos seguir a voz de Deus. E buscar Deus. Buscar Deus. Quanto mais buscamos Deus, a gente vê que muitas vezes a gente vai a igreja.